Hello Unis! Hoje eu estou aqui para mostrar meu material escolar 2018 E esse vídeo eu vou mandar beijo para a Wadia Santos Beijo Wadia! Então gente, bora nessa? Essa é a minha mochila, ela é da Capricho, do CH E ela tem vários bolsos Tem esse bolso maior E tem uma divisoriazinha aqui E tem um negócio aqui dentro que não faz parte Aí também tem esse bolso Que é um pouco menor E tem outros bolsinhos aqui dentro Acho que não vai dar direito para ver, mas está aqui Também tem esse bolso Ele é mais curtinho Para colocar alguma coisinha E tem esse último bolso aqui Se eu não me engano Eu amei muito essa mochila Também tem esse que eu esqueci de mostrar Que é o de colocar a garrafa E como vocês viram ela é rosa e preta Bem bonita e eu amei ela, gente E agora vamos para a parte dos cadernos Eu comprei esse caderno De uma matéria da Cinderela Ele é bem bonito por dentro Ele é bem bonito Aqui são as figurinhas Não sei se dá dano para ver direitinho Mas é bem bonitinho As partes de colocar dados E as folhas As folhas são bem bonitinhas Tem um detalhezinho bem sutil Mas é bem bonitinho Também tem esse Da Minnie Ele é bem bonitinho Ele é de lacinho Tem aqui A parte de colocar Papel Essas coisas Os adesivos E também os dados pessoais E a folha, gente A folha é bem bonitinha Bem bonitinha mesmo E... Também tem esse De Shopkins Ele é bem bonitinho Todos eles são de uma matéria Tá, gente Aqui, ó O lugar de colocar folha E tudo mais Também tem Os adesivos E essas outras coisinhas Aí tem essa parte De dados pessoais É, dados pessoais Se eu não me engano E aqui tá escrito Viva novas experiências Não dá pra ver direito Porque senão vai... E aqui são as folhas, gente É bem bonitinha Eu gostei bastante Aí também tem Esse aqui Ele é bem bonitinho Fofinho Aí, ó Tem Aqui a parte De colocar folha Essas coisas Também tem A parte de adesivo Bem bonitinho E Os dados pessoais Rosinha Simplesinho E a folhinha também É bem simplesinha Acho que nem vai dar direito Pra ver na câmera Vai parecer que é branca Mas tem uns detalhezinhos Ó Pequenininhos Ela é bem... Bem pouquinho Detalhe É... Também tem Esses outros Esse daqui da Bela E a fera Gente, que lindo Aí, ó Tem Aqui Pra colocar as folhas Aqui Os adesivos Aqui eu já coloquei Aqui eu já coloquei Aqui a folhinha, né De coisa Aqui atrás também, ó Eu já coloquei alguns dados ali Não sei É bem simples É bem simplesinha também Mas é bonita É... Aí Tem... Tem... Outro Um de unicórnio É um unicórnio Ele é branquinho Bem bonito Aqui, ó Aqui, ó Tem... Onde coloca as folhas Os adesivos E... Aqui também tem outra Coisa de dados Aqui E... Também tem A folhinha A folhinha é parecida com O desse daqui, ó É bem simplesinha também E bem bonitinho também Aí Também tem Esse daqui De dez matérias Bem bonito Aqui tá mais ou menos Escrito Minha cor preferida É arco-íris É alguma coisa assim Aqui é igual O ele Igual, igual Tudo igual, gente Acho que a matéria Também é É igualzinha Aqui, ó Ela é bem bonitinha É... Também tem esse caderno De desenho Da Tinkerbell Ele... Aqui, ó As figurinhas Os adesivos E a folha É assim, normal Vou mostrar Comprei... Na verdade eu ganhei Da Bru É... Esse caderninho aqui Bem fofinho Do Pum Eu vou usar ele mais Como agendinha mesmo Anotar alguma coisa Os adesivos E a folhinha, gente Olha que lindo É... Aqui Comprei Essas canetinhas São vai e vem Da Faber Castell Doze cores É bem legal Porque aí quando Não afunda, né Não corre risco de afundar Comprei também Esses lápis de cor Eles são Vinte e quatro Só que Como são os dois lados Vem quarenta e oito cores Tá até com preço Ahn... Eu vou usar esse daqui Um do ano passado Não Ano retrasado Se eu não me engano Tá novinho ainda Até... Eu gosto bastante Das cores deles Ó... Não vai dar pra mostrar direito Porque senão vai cair tudo Mas tá aqui Vou usar também Provavelmente Eu comprei uma régua molinha Ela é bem legal Que aí eu nunca mais Quebro réguas, gente Nossa Bem bonitinha Ela é azulzinha Ah, eu também tinha uma Aqui em casa Aí eu peguei uma durinha Também Transparente Bem bonitinha também Transparente, mas Também é bonitinha É... Eu peguei Essas duas tesouras Essa é do ano passado E essa é de um ano Que eu não sei que ano que é É... Tem essas duas cores Bem bonitinhas também É... Também tem Esse outro estojinho Ele é bem bonitinho, ó Cabe bastante coisa É... Também tem essas canetas Da Molin Uma azul Uma preta E uma vermelha Tem esse apontadorzinho Que ele é bem legal Tem um botãozinho Aqui embaixo Quando a ponta quebra Aqui dentro Você aperta E pula pra fora Tem esse marca-texto Da Stabilo Da Stabilo Boss Bem bonitinho Pontinha dele Tem também Essa caneta aqui Da Molin também Eu vi no mercado E eu achei ela bem Bonita E parecia boa Aí eu peguei Ela é tinta azul Também tem Essas canetinhas aqui Coloridas Bem bonitas também Elas tem glitter E um pouquinho De cheirinho Vem em oito cores Também tem Essas canetas aqui Da Paper Mate Essas aqui, ó Uma rosa Uma roxa Uma azul Uma verde escura E uma verde clarinha Todas elas tem ponta fininha 0,7 Se eu não me engano Também tem Dois lápis Dois lápis Um vermelhinho E um cinzinha Muito bom São muito bons Bom Uma lapiseira Ela é 0,5 Também comprei Uma cola líquida Pequenininha E uma cola em bastão Também pequenininha E uma coisa Eu esqueci de comprar Grafite Da Pra Lapiseira Mas eu tenho Alguns aqui em casa Também comprei Essas duas borrachas Da Faber Castell Uma rosa E uma azul Elas duas Parecem que são Muito boas Comprei um branquinho Também pequenininho Líquido Comprei também Um Outro branquinho Só que em fita Aí Também comprei Eu comprei Duas Estabilos Essa daqui É um roxinho Neon Essa daqui É um roxinho Pastel Essa daqui É um verde água Não sei se é pastel Ou alguma coisa assim E eu tinha essa rosa Do ano passado A ponta delas Como vocês sabem É fininha Ó Bem fininha É Eu tinha um Grampiador Do ano passado Também ó Bem bonitinho Roxinho Roxinho né Também tenho Esses Marcatestas Todos do ano passado São em gel Um rosa E um amarelo E também tem esse Que é um rosa E um amarelo Normal Aí também Tem esse lápis Que eu ganhei de De uma festa Da Bru Tá até escrito aqui Hashtag 21 Da Bru De unicórnio Eu achei bonitinho E vou usar também Gente Tem esse álcool em gel Que eu ganhei da minha prima Ele é bem bonitinho Ó Ele coloca na bolsa Aí fica empenduradinho Bem legal É Aí tem isso aqui Pra colocar Borrachinha E Grafite Só que era de uma lapiseira passada Eu acho que eu vou usar Vou fazer alguma coisinha Com ele De colocar grafite De Das duas lapiseiras Que eu acho que Que eu tenho mais uma Só que Eu tenho que procurar ela ainda Que eu não sei ainda Onde ela tá E tenho essa caneta Também Que ela é Ela é Ela é Azul Que ela é azul Ela é vermelha E ela é preta Tem uma só caneta E tem isso aqui Que é pra escrever No celular Dá pra mexer no celular Ela é bem boa E gente Esse foi o meu material escolar De 2018 Espero que tenham gostado E tchau tchau Beijos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau